Música 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 Ô pessoal, meu de novo Sérgio Moraes Vou fazer um vídeo pra vocês Pra mostrar pra vocês A importância Da micro enxertia Tempo De crescimento Enfim, o desenvolvimento da planta Vou mostrar pra vocês Tá entendendo? Os que eu fiz aqui Então Ah, e vou deixar também O vídeo aí Que eu fiz as enxertia E eu postei o vídeo aí Vou deixar no card aí Daí vocês assistem pra vocês Entender mais Sobre o assunto Mas é muito importante Pra quem gosta de cultivar cacto E quer um desenvolvimento rápido Então Vamos assistir o vídeo aí Então Olha aqui pra vocês verem Eu enxertei Eu enxertei Desse notocactus aqui Paródia Eu fiz Esse input Dá uma olhada aqui Olha aí Ou seja Um ainda não morreu Ele tá Olha o tamanho No mesmo dia Entendeu? É um Até foi bom Isso aqui Ele ficar Né? Ele não desenvolver Pra vocês verem Foi no mesmo dia Foi feito Olha bem Pra vocês verem Olha que bonito Que tá Deixa eu pegar aqui Tirar ele daqui Então Como eu tava falando Pra vocês Vou trazer pra esse local Mais claro Pra vocês verem Olha O desenvolvimento dele Olha que bonito Olha que lindo Olha esse aqui É o irmãozinho dele Não vingou Quer dizer Não morreu também Tá vivo Até inclusive Tá saindo uma raizinha Do lado Outro Outro aqui Também não morreu Tem outra Que também não morreu Tá vivo também Esse aqui Olha Já tá nascendo um brotinho Do lado também Mas não desenvolveu Igual esse Tudo Foi no mesmo dia Que foi É enxertado E agora Olha esse aqui Esse aqui É mais velhinho Um pouco Dá uma olhada Eu Enxertei ele Na pitaia É bebezinho Também Era né Tá entendendo Olha o tempo Disso aqui E já floresceu Tá saindo Tá saindo mais Flores aqui Também Olha Todos esses pontos Marrom aqui É flores Que tá saindo Tá saindo Uma, duas, três, quatro Isso aqui Vai florescer Sempre Tá saindo Um broto floral Também Da pitaia Tá saindo aqui Mas esse aqui Ele não vai vingar Ele aborta Agora eu vou mostrar Pra vocês O cacto Que eu fiz De semeadura Olha o tamanho Dos dois Compare Ó Tá mesmo tamanho Olha Esse aqui Também É um Notocacto Paródia Otonis Esse aqui Faz quatro anos Que eu coloquei Pra Pra germinar É semente Também Ó Quatro anos Agora que floresceu Talvez Algum estufa Algum outro produtor Aí Colecionador Conseguiu já Né Um desenvolvimento Rápido Assim Eu deixei aqui Cultivo no sol E ele já floresceu Tá entendendo E eu fiz Coloquei a A semente Junto com Esse Esse Pilosessereus Aqui ó Esse aqui É um Aquele Chique-chique Tá entendendo Coloquei junto Esse aqui Já tem quatro anos Tá entendendo Esse aqui Menos Ainda Esse aqui Menos Essa Xertinha Que eu fiz Faz pouco tempo Acho que uns Três meses Que eu fiz Essa Xertinha Três Quatro Mês Eu não lembro Não marquei Deve ter colocado A marca Colocada A data Certinho Olha Olha quantos Brotas saindo Pra quem Quer cultivar Cacto Que é rápido Talvez Pra comercializar Eu acredito Que Nesse Sistema Aqui De Xertia É De Assim A pessoa Quer Pôr a semente Pra germinar E Depois Quer que Teja Um progresso Rápido Pra Poder Vender Ou Doar Pra algum Amigo Aí Enxertir Enxertir É o melhor Entendendo O melhor Meio Pra ele É Crescer Rápido Tamanho Que Tá Olha Meu Dedo Aqui E Já Floresceu E Vou Mostrar Mais Outros Pra Vocês Agora Aqui Também Que Que Não Coloquei Pra Enxertar E Olha O Tamanhinho Entendeu Vou Mostrar Pra Vocês Esse Aqui É Mais Novo Que Esse Ainda Esse Florido Aqui Ó Tá Vendo Esse Flor É Mais É Mais Novinho Ainda Esse Aqui É Mais Jove Ainda Olha Olha O Tamanho Dele Que Tá Eu Coloquei Um Outro Aqui Também Mas Abortou Abortou Ó Esse Aqui Tá Saindo Mudinha Do Lado Também Aqui Ó Tem Os Mudinhas Saindo Bem Tá No Meu Dedo Tá Saindo Embaixo Pode Ver Tá Saindo Mudinha Agora Vamos Ver Os Irmãozinhos Dele Olha O Tamanho Que Tal Olha Só Olha O Tamanho Que Tal Então Vale A Pena A Enxertia Olha Só Tem Esses Aços Também Acho Que É Varia Gata Esse Aqui É Varia Gata É A Mesma Semente Esse Outro Aqui Já Não É Varia Gata Olha Olha A Diferença Da Coloração Por Assim Vocês Vê Olha Tá Entendendo Esse Aqui Faz Um Ano É Um Ano Mesmo Já Um Ano De Que Tem Tá Grandinho Olha Tá Grandinho Agora Vou Mostrar O Outro Que Eu Coloquei Também Acho Que Tá Fazendo Uns Três Dois Meios Que Eu Coloquei Entendeu Vou Mostrar Para Vocês Olha Esse Aço Aqui Coloquei Olha Bem Deixa Eu Por Aqui Melhor Olha O Tamanho Dele Ele Pegou Bem Esse Que Eu Coloquei Num Outra Espécie De Cacto Aí Olha Que Bonito Que Tá Entendeu Pegou Bem Ó Tá Entendendo É Enxertinho Também Esse Aqui É Bebezinho Também Olha Contigo Que Já Cresceu A Tendência Agora É Crescer Isso Aqui Dá Flor Rapidinho Se Dá Uma Bolinha Assim Já Floresce Essa É A Vantagem Da Mico Enxertia Então Vou Terminar O Vídeo Aqui Quem gosta De Cacto De Astro De Olha Olha Que Bonito Olha Para Quem gosta Aí Terminar Essa Bela Imagem Com Esse Cacto Aqui Esse Aço Aqui Isso Aí Abraço A Todos A Tend E Obrigado.